E a Yasmin Brunet ficou revoltada ao descobrir a treta e a fofoca envolvendo os camarotes lá no Big Brother Brasil. O Edgama e a Thaís Fersosa fez questão de mostrar o vídeo em que o MC Bin Laden e o Buda conversam com o Davi a respeito dele tirar os camarotes do programa. A Yasmin diz que foi completamente diferente o jeito que eles passaram essa fofoca para ela, fazendo com que ela criasse uma rivalidade com o Davi à toa lá dentro do programa. E por causa dessa fofoca, direcionou um rumo completamente diferente para ela e o Davi no jogo. Ela diz ainda que o Davi não falou nada demais e até concordou com o posicionamento dele nessa fofoca. Deixe aqui abaixo nos comentários o que vocês estão achando da Yasmin lá no Rede BBB e se vocês estão gostando das respostas dela. E se você gostou do vídeo já vai deixando aquele like, se inscreva e também ative o sino das notificações que daqui a pouco tem mais vídeos aqui no canal de tudo que rola lá no Big Brother Brasil para vocês. Então se você não é um inscrito, corre e se inscreva que a gente solta vídeo a todo momento para vocês.